E eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava de desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam realmente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. Collor e Lula foram para o segundo. Dois debates foram transmitidos para todo o país. Lula claramente venceu o primeiro. Três dias antes da votação houve um segundo debate. No dia seguinte, o Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado de seis minutos, assistido por 64% da audiência. Foi especialmente montado para deter Lula e eleger Collor. E quem venceu o debate? Depois do resumo, o Jornal Nacional apresentou os resultados de uma pesquisa telefônica sobre o debate feita pela agência responsável pela construção da imagem eleitoral de Collor. As perguntas eram vagas. Collor venceu Lula em todos os sentidos. Não foi perguntado em quem as pessoas entrevistadas iriam votar. Ah, e agora que está o problema. Agora, vou falar um pouquinho. Eu achei que aí foi dentro da Rede Globo. Esse foi o Collor, foi realmente ajudado pela Rede Globo. Eu também a mesma coisa. Eu achei, cheguei até a dizer que esse negócio aí está passando mais baixaria do que, né, uma discussão, sei lá, muito feio. Por haver protestado publicamente sobre o resumo da noite, Pinheiro foi demitido. E por haver protestado em particular, Nogueira, chefe do departamento de jornalismo da Globo há 22 anos, foi aposentado. Foi substituído por Alberico Souza Cruz, o responsável pela edição do resumo da noite. A intervenção de Roberto Marinho nas eleições pode não ter sido decisiva, mas foi muito importante. Collor acabou sendo uma péssima escolha. Havia críticas crescentes da terrível corrupção do seu regime, que a Globo, pelo menos no início, fez o possível para esconder. Este é o retrato que o próprio Marinho fez de Collor. Ele ficou tão orgulhoso que o publicou em seu jornal. Mas no outono de 1992, até a Globo teve que deserdar o presidente. Ele foi afastado e se viu forçado a renunciar. A Globo se deu muito bem com o sucessor de Tancredo, José Sarney. Essencialmente porque esse governo do Sarney era um governo muito fraco e muito sensível ao poder da Globo. A Globo, na verdade, tem a vocação governista. E o que ela não quer é que seus interesses sejam contrariados. O fato de aparecer, por exemplo, em qualquer programa da Globo, esporadicamente, possibilita a própria reeleição de um deputado ou de um senador. O fato de não aparecer, e o Roberto Marinho tem poderes, veja bem, para impedir que qualquer um apareça em outros meios de comunicação. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar, sim, à nossa bandeira. Essa que está aqui. A bandeira do Brasil. A bandeira verde, amarela, azul e branca. A bandeira verde, amarela, azul e branca.